Fala pessoal, salve rapaziada, aqui fala Matheus, galera, trouxe vocês aqui mais um vídeo E hoje eu tô aqui com um jogo de luta, né, que ele é de robô E assim, ele é de robô, é tipo gigante de aço, bem, mas é gigante de aço E vamos lá, eu lá, não tô nem aí, aceita, a proboscidade não, eu lá não O que que disso tem a ver? Eu tô apertando e não vai Mano, eu vou quebrar esse telefone Ai, mas eu não vou Ai, mas eu não vou, eu vou quebrar esse telefone Cara, eu tô apertando, é sério, eu tô apertando e não vai Ai, que bom Ignora, eu não quero saber Reliança Olha, que que é isso? É alienígena Que isso, Ultimate Robot Ai, eu tô falando, o jogo é brabo O jogo é brabo Respeita Ai, que sono Eu tava fazendo um vídeo do Call of Duty Eu tava fazendo um vídeo do Call of Duty agora, né, só que eu não tô fazendo mais Call of Duty é uma merda Tá bom, luta Cara, ele tem muito a cara do Coringa, sério Dá uma pausa no vídeo e vê a cara do Coringa Mano, parece muito velho Só que tem que mudar o cabelo E a roupa E a pele branca Que... Ah não, ele pintou É, o comezinho, começou... O que é isso? Toque, pan... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como? Especial ativado Vai! Ai Não é só isso? Aperta, aperta Nossa, o que é isso? Claro, não A ponta não tem Nossa, nossa Velho Caraca Que... Nossa Mano Que que é isso? O que que houve? Cara Ah não, mentira Eu só tenho um robô mulher Quer dizer, eu só tenho dois E um é homem Nossa, eu já peguei Um e cinquenta Missão, missão Vamos lá, galera Eu tô jogando esse jogo aqui Porque... Porque o jogo É bom E... Bem... Que isso? Mochila jato? Ai, mas eu compro Pronto Pede pra equipe Bem, vamos lá Vamos lá, pessoal Tamo que vamo Tá bom Eu só quero jogar O que que tem Não quero saber não Robô de prata Ouro Bronze Cinquenta Mentira Por que que eu falei assim? Então tem Ai, vamo lá Vamo jogar Nossa, eu vou ter que lutar com uma mulher Vem Vem Vem, filho Eu treinei Eu treinei Eu tô falando Não mexe comigo Não mexe comigo não Eu tô falando Tô falando Tô falando Vem, vem, vem 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 Eu tô falando Não mexe comigo Vem Vem Olha só Mano O jogo é bom Galera E também Vamo lançar Um novo jogo Que ele é tipo assim Ele é tipo O Rolls Giga de robô de aço E Ó Ele é assim Só que assim Tipo Ele é bem bom Ele é muito bom Que ele é outro Ele é Quase a mesma coisa Que esse daqui Ele é quase Não É Mas eu falei que é quase Então assim Quando ele Ele tem pré-registão Na pré-história Eu não tô conseguindo Fazer o pré-registão dele Então assim Quando ele lançar Eu Vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou abaixar ele E vou fazer um vídeo Beleza? A mulher contra a mulher Então Vem Vem Aí Ih Ah Botei de graça Toma Toma Só de quem? Ó Olha só Olha só Pega a petirinha Vai Pega a petirinha Isso Ai Quase Nossa velho Que isso Aê Ah filho Tchau Vai dormir Vem Tchau Vai dormir Agora vou Robôzão Fênix Vem Deixa eu ver O que você tem aqui Morreu Otário Nossa Eu só precisei de Eu queria usar só um Só Que eu ia ganhar Tão longo de todo mundo É nessa Vem Acontecer Nossa Galera Deixa seu like Se inscreve no canal Por favor Porque assim Eu tô vendo muita gente Que tá dando Tá vendo o vídeo Mas não tá Deixando o like Se inscrevendo Ah Pô Qual foi Receber Pendo Conquista Não Quero saber Aí galera Vamos fazer o seguinte Vou Dar uma meta Aqui De 5 likes Tá 5 visualizações Porque Deixa eu falar um negócio Pra vocês É Eu não tô fazendo tanto vídeo Assim Eu não tô fazendo tanto vídeo Então Olha só Eu vou fazer um vídeo Do gigante Robô Gigante de robô De aço Pode ser E se deixar o like Mais tanto 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 Like Mesmo Que eu posso trazer Até um vídeo Do meu Do jogo Gigante de aço Eu acho que você já viu No filme Eu acho que você já viu Gigante de aço O primeiro O primeiro O dois E o três Mano É muito bom E vamos lá Vamos aqui E vamos Que isso Que eu vou Oh velho Vai construir coisa Não Aqui é lugar de luta Aqui é lugar de luta Toma Olha o meu robôzão Que isso Que isso Toma Quase Que isso Que isso Caraca Ah não Não vai não É bem Ele fez Olha Olha Que espelha É minha primeira Que coisa aqui Vai ser um leve Comigo Agora eu vou pegar Pesou Olha o pecado Olha Isso Destrói ele Aqui não tem Pesou só não Não tem Pesou só com a gente Tem não Tem Fala Fala Ai Nossa Que isso O bicho Torturou a gente Ai De novo Nossa Vamos lá Vamos lá Conseguiu nocautear Vem você Vem Pega 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 essa vaca Isso Ó Estiloso É mas é um robô Tem que chamar o medo De ser Bom galera Eu vou nessa aí Eu espero que vocês tenham gostado Muito Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Tá E comenta aqui embaixo O que você gostou E até A próxima E foi Calma galera Antes Vamos Termina só essa partida A gente já vai Encerrar o vídeo Beleza Vamos lá Muito bem Vamos lá Estamos aqui Vamos destruir Esse robô todo Ai Que preguiça Eu vou postar vídeo Hoje E amanhã Só que Como eu ainda Vou ficar em casa Amanhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que isso Que isso Toma Ai que desrago Vem Toma Que isso É Hulk Isso Isso É Hulk Ai Nunca faz isso Nunca faz isso Com meus robôs Eles podem ser velhos E prata Mas pelo menos Eles são Fortes Nossa velho Vem Toma 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 Vamos encerrar Lutando com você Vem Toma 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 Quer mexer Comigo Mexer Comigo Mexer Com meus amigos Mexer Comigo Vamos Vamos aí Bicho Pera Antes Eu vou Finalizar Você Adeus Que isso Tá bom Bom galera Eu vou nessa aí De novo Até a próxima E fui Tchau